Esqueci meu casaco. Não tô vendo casaco nenhum aqui. Ainda bem. Bom, é isso. Isso o quê? Não pode ficar namorando aqui. Quem disse que a gente tava na memória? Eu conheço o Pedro, né? Ele ia falar comigo. Ia falar. E não falou porque ela apareceu. Eu ia dizer que eu quero muito te dar um beijo, mas pelo acordo, aqui no porão não pode. Acordo? É, se todo mundo usar o porão pra um cantinho pra namorar, vira bagunça. Tá falando que nenhum de vocês nunca ficou aqui. A gente evita. Vambora. Vamos nessa. Agora? Sim. É, é que eu sou mais chato, entendeu? Eu respeito as regras. Eu não concordo usar o porão pra assuntos pessoais. Nossa, ele é chato mesmo. Por isso que eu não posso deixar vocês sozinhos aqui. Bora. Vambora. Eu vou junto também porque nada de pegação dentro do colégio. Tem certeza que a tua parada é o Diego? Não, garota. Você se mete aqui não. Eu não sou de deixar meus amigos na mão, tá bom? Vambora, vambora. Vem. Hora de dormir. Chega de farra. Vambora. Tchau, tchau.